TV Menorá apresenta Janela do Céu Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas Janela do Céu Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu Que Cristo abençoe ricamente a todos que tem nos acompanhado nos programas Que tem visto testemunho de tantos irmãos que tem experiências com Cristo E visto como o Senhor renova o nosso coração Nos tira de uma vida totalmente longe do Senhor Totalmente angustiada, muitos com problemas seríssimos E o Senhor vai lá, nos resgata e nos traz de volta a comunhão com Ele Nos leva para junto do Senhor E isso é maravilhoso quando acontece isso no nosso coração Porque é a misericórdia do Senhor Deus que vai lá e nos pinça Para que possamos receber da vida e da vida em abundância Como diz em João 10.10 E eu gostaria de convidar todos a abrirem suas Bíblias Quem puder, quem tem uma Bíblia aí próxima Ou também a Bíblia no celular que a gente usa muito Que é em Lamentações capítulo 3 O versículo 22 Que fala assim As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Então, às vezes nós pensamos que nós somos fortes Que nós sabemos muitas coisas Mas, na verdade, tudo é a misericórdia do Senhor Sobre as nossas vidas E nós precisamos reconhecer isso diariamente Que é o Senhor que nos sustenta Que nos supre todos os dias da nossa vida E hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Louise Lang Da cidade de Brusque, Santa Catarina Que ela é cachoeirense natural Mas, hoje ela mora E faz muitos anos que mora naquela cidade Mas nós queremos saber Já faz 17 anos Vai fazer 17 anos Que ela nasceu da Água do Espírito Que ela já está na vida da igreja E nós queremos conhecer como é essa história Claro que não tem como falar No programa Janela do Céu Toda a vida Mas nós queremos saber um pouquinho Para que todos nós possamos ser edificados Tudo bem, irmão? Tudo bem, irmã? Saudações, né? Lá de Brusque A todos os irmãos aí Que acompanham o programa É só fazer uma ressalva Na verdade, eu nasci em Santa Maria, tá? Mas eu me criei em Caxeira do Sul Eu vim bem bebezinho para cá E durante 17 anos eu morei aqui, né? Quando eu tinha 17 anos Nós fomos para Brusque Mas, quando eu tinha 14 para 15 anos Foi quando eu conheci o Senhor E é até engraçada a forma como foi acontecendo, né? Essa minha vinda ao Senhor Porque o meu pai primeiro aceitou Jesus E começou a frequentar a igreja, né? E eu era bem do mundo, assim De sair, de balada De andar na rua mesmo, assim Eu vivia na rua, né? E para quem não sabe O teu pai, né? O pai da nossa irmã É o presbítero da cidade de Brusque Marino Rosna Mesmo E ele era músico, né? Aqui em Caxueira E eu acompanhava ele nos bailes, enfim Nos clubes E eu tinha uma vida Muito, muito, muito Dedicada ao mundo, assim, né? E quando meu pai conheceu a igreja Que ele se batizou Que ele sentiu mesmo do Senhor Que a igreja era do Senhor, né? Ele, para ele me trazer Nós fazíamos uma troca Eu poderia sair se eu fosse na igreja E foi assim Que o Senhor foi fazendo a obra, né? E no começo, assim Era um fardo, na verdade Para mim Porque eu estava ali por obrigação Mas o Senhor disse Que a palavra não volta vazia, né? E aí tudo aquilo Que se falava ali Eu sentia que aquilo Já batia de frente Com tudo aquilo Que eu estava vivendo Às vezes eu pensava Meu Deus Eu acho que esse homem enxerga O apóstolo Eu acho que esse homem enxerga O que acontece com a gente Eu acho que Eu acho que Deus fala com ele Os nossos pecados Porque parecia que ele falava tudo De acordo com a vida que eu levava Tem pessoas que até compartilham Que será que alguém contou a minha vida E ele está pregando só para mim É, exatamente Parecia assim Que alguém tinha contado mesmo E ele falava diretamente assim para mim Muitas vezes parecia que ele olhava mesmo para mim, né? Aí eu começava a olhar para os lados Assim para ver se era mesmo E era o Senhor, na verdade, né? A gente olha para homens Mas na época eu não tinha entendimento disso, né? Mas aí o Senhor começou a trabalhar, né? No meu coração E eu me lembro de um determinado momento Que um primo meu Veio arrumar um computador ali na minha casa E o meu pai falava para toda a família Assim, sobre o Senhor da igreja Daí o meu primo falou assim, né? Só que eu era muito dura, né? Muito rebelde E ele disse Tá, que igreja é essa aí que o teu pai está indo? Que ele tanto fala dessa igreja E eu disse, ah, é uma igreja igual a todas as outras Eu respondi assim, né? E aí depois que eu terminei de falar aquilo Começou, o Senhor começou a me constranger já, sabe? E eu nem batizada não era Mas daí o Senhor ministrava para mim Não, aquilo ali não tem nada a ver Com nenhuma outra igreja que a gente já viu, né? Porque Deus falava ali E eu sentia que Deus falava comigo, né? E o meu batismo também Foi da mesma forma como eu Como eu vim para a igreja, né? Foi uma troca, assim, né? Não era nada espontâneo da minha parte, né? Mas o Senhor foi fazendo a obra assim Eu glorifico o nome do Senhor, né? Porque eu vivi uma vida de ilusão no mundo, né? Procurando satisfação onde eu nunca tive, né? E só depois que eu recebi o Senhor Que o Senhor começou a tratar Tudo que eu tinha de insatisfação Era isso que eu tinha, na verdade, né? Era uma insatisfação Porque eu nunca tive uma vida ruim E o que eu tinha dentro do meu coração Era uma insatisfação pessoal, assim, né? Não tinha nada na minha vida Que pudesse estar me levando Daquela situação que eu vivia De procurar sempre estar me satisfazendo De alguma forma, né? E através da palavra que eu fui entendendo Que o que eu tinha era a falta de Deus E a única coisa que ia me suprir Era o Senhor, né? E através da palavra o Senhor começou a me tratar Assim, de uma forma muito grande Muito miraculosa, assim Que em pouco tempo, assim Eu não tinha necessidade de buscar mais Aquelas coisas que eu buscava antes, sabe? E quando eu fui lá pra Brusque, assim A minha vida se transformou completamente, né? Eu creio que se talvez eu tivesse ficado aqui O processo deveria ter sido bem mais lento, né? Mas o Senhor me levou pra lá Logo eu já conheci o meu marido Que eu tenho hoje, né? E o Senhor me transformou completamente, né? Eu não tinha mais a necessidade De buscar no mundo a satisfação Que eu tinha antes, né? E Deus preenche o nosso coração É diferente, né? É totalmente diferente Porque a água que ele dá Não te dá mais sede, né? É ao contrário do mundo O mundo quanto mais tu busca Mais sede tu sente, né? Porque vai criando um vazio Porque um abismo chama outro abismo O Senhor diz na palavra, né? E se tu continua buscando a satisfação No que é natural Cada vez tu vai cavar uma cova mais profunda, né? E o Senhor ministrava isso, assim, pra mim, né? Que ele me libertou daquela cova, né? Tinha um louvor que eu me lembro Que eu cantava muito, né? Que ele tirou do lamaçal, né? Tirou-me de um poço, né? De um charco de lodo E é verdade Eu vejo isso hoje, né? Porque aquilo que eu buscava Eu nunca ia me satisfazer É verdade Então, no início Era um acordo, né? Mas depois Deus vai A gente vai ouvindo a palavra E qual foi o momento, assim, Que você sentiu, assim Não, agora é uma escolha minha Não tô fazendo mais nenhum acordo Com meu pai Não tô Eu escolhi por Jesus Quando nós fomos morar Lá em Brusque mesmo Porque Eu não tinha mais, né? Os alicerces que eu tinha aqui Os amigos, né? Aquela companhia toda Que me levava pro mundo E eu comecei a buscar na palavra Eu comecei a ler a palavra E intensificar cada vez mais A minha busca na palavra, né? Ainda não existia na nossa época Nada de pão de judá De TV menorá, né? Nem CD Não tinha internet lá Na nossa cidade No bairro que nós morávamos Então era na palavra mesmo, né? Eu tinha uma postilinha De cura interior E uma de PDF, né? Com espiralzinha preta, né? E eu comecei a buscar Naqueles materiais, assim, né? Mas eu intensificava mais na palavra Porque parecia que Quando eu abria a palavra O Senhor já falava comigo, sabe? Parece que o Senhor Ele foi tão misericordioso comigo Que Ele me provava Todas as vezes que eu abria a palavra Já vinha uma palavra Pra mim mesmo, assim, sabe? Eu creio que foi Muito amor do Senhor Com a minha vida, sabe? E é nisso que nós vemos O amor do Senhor, né? Sobre nós Que através da palavra Através dos cuidados Do Senhor sobre nós Deus vai preparando Os caminhos E sabe Aonde tem que nos levar Pra que essa semente Que entrou, né? No nosso coração Através Da oração Do batismo Ela frutifique, né? Dentro de nós Então Te firma na palavra Busque o Senhor Porque somente Jesus Pode transformar Os nossos corações Assim como a irmã Luísa falou Às vezes a gente procura Suprir Em várias coisas No mundo Em coisas Em pessoas Ou até financeiramente No dinheiro Buscar a nossa redenção Em diplomas Mas é só Jesus Que preenche o nosso coração E a água E a água Que ele nos dá De beber A gente não sente mais sede Não é algo Que fica ali Continuamente Sentindo necessidades Deus, né? Deus vem e nos supre Então agradeço Que tu vir compartilhar conosco E que você possa voltar Renovada, né? Pra Brusque E pra tudo aquilo Que Deus quiser, né? Em nome de Jesus Amém Obrigada pela oportunidade Eu peço que Deus abençoe Ricamente vocês aqui Que estando aqui A gente consegue perceber O quanto que o amor de Deus Tá presente aqui nesse lugar Então nós que somos gratos Na verdade Pela oportunidade De estarmos aqui Amém Então nós vamos fazer Um breve intervalo E nós já voltamos Fique conosco Janela do céu